Mas eu sobrevivi com a água, solitária e a sorte de novo sobriu pra mim. Deus me escorreu, desde baixo de sua casa, em uma peste me matou, em uma peste eu te disse. Deus me escorreu, desde baixo de sua casa, em uma peste eu aprendi a ganhar, perdendo uma peste eu subi, crescendo no meio do meu, mas eu cresci e cresci. Fim e morrendo, apareci, desaparecendo, me fornece, Deus, a minha pragueza se aperfeiçoou. Fim e morrendo, apareci, Deus, a minha pragueza se aperfeiçoou. Fim e morrendo, apareci, Deus, a minha pragueza se aperfeiçoou. Fim e morrendo, apareci, Deus, a minha pragueza se aperfeiçoou. Fim e morrendo, apareci, Deus, a minha pragueza se aperfeiçoou. Fim e morrendo, apareci, Deus, a minha pragueza se aperfeiçoou. Eu aprendi a treinar, eu aprendi a subir Eu aprendi a treinar, eu aprendi a treinar, eu aprendi a treinar Eu aprendi a treinar, eu aprendi a treinar, eu aprendi a treinar Depois a boa chegou, vem a lua acontecer Eu aprendi a treinar, eu aprendi a treinar, eu aprendi a treinar Eu aprendi a treinar, eu aprendi a treinar Eu aprendi a treinar, eu aprendi a treinar